Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre lançamento de jogos Sobre jogos que a gente tava muito ansioso pra chegar E sobre jogos também que foram extremamente promissores no seu anúncio Mas acabou sumindo, velho Hoje a gente vai falar sobre Witchfire em específico, tá? E o do porquê que o jogo nunca mais foi visto na internet Não houve mais publicações, nem sequer novidades Em breve eu também vou falar sobre outros jogos Então comenta aí um jogo que tá sumido e você quer ver eu falando sobre ele aqui no canal, tá? Pra gente dar uma analisada aprofundada de tudo que tá acontecendo E ficar por dentro de mais detalhes sobre um jogo específico Bora lá então pra gente saber o que aconteceu com um dos jogos mais impressionantes dos últimos anos Bom galera, é o seguinte, as atualizações de informações que eu vou compartilhar aqui com vocês Foram baseadas no que a desenvolvedora compartilhou no final de 2020 ali E até um pouquinho no começo desse ano, tá pessoal? Em uma nota, eles compartilharam várias informações sobre Witchfire E quando é que o jogo vai chegar, se ele vai chegar também E antes de mais nada, eu não sei se vocês conhecem Mas existe ali a Playdead Studios É uma desenvolvedora dinamarquesa responsável por criar o jogo Limbo lá em 2010 Cês lembram? Pois é, aí depois passou seis anos Ela então fez o jogo Inside E de outro lado, a gente tem a desenvolvedora friccional Que é sueca E lançou o jogo Amnesia Dark Dansant Em 2010 também Então depois de cinco anos também Ela lançou o jogo Soma Que também depois de cinco anos fizeram Amnesia Rebirth Tá, Spirla, mas o que isso tem a ver com Witchfire, mano? Calma, jovens, a gente vai chegar lá O que eu quero dizer é que exemplos como esses Existem em milhares e milhares e milhares de jogos Ou seja, por trás de tudo existe um conjunto de poder financeiro Equipe andando junto e dedicação No caso aqui, o estúdio do jogo Conhecido como The Astronauts Sabe perfeitamente do que se tratava Witchfire desde o início, tá, galera? Inclusive a equipe divulgou em nota Que já faz um bom tempo já que eles já sabem Do que vai ser o jogo Como que vai funcionar toda essa parada Lógico, ali em algumas soluções podem sempre mudar Mas a direção geral da parada Os caras já estão por dentro de tudo E até mesmo quando que Witchfire possa lançar pra gente jogar Mas não, eles preferem o silêncio por enquanto, pessoal Apesar de ter muitas coisas engatilhadas A equipe percebeu que já investiu muita grana no projeto Com envolvimentos de protótipos e muito mais coisa Mas relaxa, tá? Eles também disseram que a questão financeira da equipe tá tranquila Witchfire foi anunciado pela primeira vez lá em 2017 E lá o projeto tava começando a dar os seus primeiros passos E quando ele começou a querer andar E ter um avanço de produção significativo A pandemia infelizmente atrasou milhares E milhões de empresas e desenvolvedores E com a The Astronauts não foi diferente, tá, pessoal? Eu não sei se vocês sabem Mas a desenvolvedora também é responsável Por um dos jogos mais incríveis que eu já joguei na minha vida, né Que é o conhecido The Vanish of Ethan Carter Que pra mim teve um dos cenários mais lindos em um jogo Além de um enredo fenomenal Então é certo a gente afirmar que os caras são bem detalhistas na produção, tá, pessoal? Então, certamente, não vai ter pressa e avanço acelerado do produto Por isso, no final de 2020 A The Astronauts decidiu que uma nota deveria ser divulgada Afinal, Witchfire chamou a atenção do mundo inteiro Ou pelo menos de uma grande parte do público gamer É aí que a desenvolvedora publicou que a produção do jogo continua magnífica E a todo vapor Mas assim, sem pressa de divulgar algo a respeito de alguma coisa E pra ser ainda mais claro O chefe de desenvolvimento disse o seguinte Sim, claro que ainda estamos fazendo o jogo Até porque não temos ideia de um outro jogo novo em andamentos Inclusive, galera, eles também relataram sobre anos de produção E até brincou que poderia compartilhar coisas sobre o desenvolvimento do Witchfire Todos os dias, tá Mas ele prefere deixar tudo em segredo Pra entregar algo extremamente polido e muito bem feito No final da nota, ele deixou claro Sobre tá em total vapor no desenvolvimento do jogo E que eles vão aumentar o ritmo de produção nos próximos anos Mas no atual momento A empresa tá focada em aprimoramento de sistema de animação E inteligência artificial Que pode superar até mesmo a de The Last of Us 2 Pois é, jovens Os caras não tão de brincadeira Além do mais, eles estão criando novos inimigos E novos polimentos de cenário O que nos resta é aguardar Que o Witchfire, galera, apresentou uma gameplay stonteante Sobre um mundo sombrio de bruxas, né Repleto de mistérios O game vai ser jogado em primeira pessoa E se você basear esse jogo aqui Com o The Vanish of Ethan Carter É certeza de que a gente vai ter visuais impressionantes E uma jogabilidade bem feita Sem falar também de uma história fenomenal Então é isso, pessoal Pra nossa alegria O Witchfire tá totalmente ativo, tá? Então relaxa Vamos ficar tranquilo E ele pode muito bem aparecer nos próximos anos É como eu falei Produções gamers demoram muito no seu tempo normal Ainda mais com os anos conturbados que a gente tá vivendo Mas ainda assim como muitos de vocês Eu espero que isso passe logo E a gente possa aproveitar mais jogos como esses aqui, beleza? Se você gostou do vídeo Seu like é de extrema importância Pro canal crescer e ser mais reconhecido, tá? E se você ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho Pra você não ficar de fora de nada Belezeira? Um grande abraço Até a próxima E ó, qualquer novidade que rolar de Witchfire Eu vou compartilhar com vocês E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL